Jesus está revelando-nos o maior propósito, por que eu estou aqui, para que eu vivo e se eu morrer, para que eu morri? O propósito, ele diz, eu estou vos deixando o exemplo para vocês viverem desta forma. E bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, abençoado será quem praticar, quem viver isso, quem andar nesse mesmo exemplo. Eu estou traçando para você o trilho, esse é o exemplo, esse é o propósito, esse é o maior desejo de Deus para com todas as suas vidas.